Hoje chegou o tão sonhado dia, o dia mais esperado de todos, o dia em que o filho chora e a mãe não vê O dia em que eu, Joãozinho, irei pegar level 700, eu nem acredito nisso Aleluia, aleluia Então mano, já deixa aquele like pra fortalecer e vamos dá-lhe, vamos dá-lhe com força assim, batei a cabeça Porque hoje nós vai, hoje nós vai, o que você tá fazendo aí, Tufik? Ah, eu tô tentando matar esse bicho doido aqui, dá pra me ganhar um pouquinho de XP Você quer uma ajuda? Ah, eu gostava de rir um pouquinho É, você atacou e eu te matei e matei ele Ah, obrigado aí pela brotheragem, né? Ô, foi sem querer, mano Sem querer, olha que cara Como se fosse por querer Ó, deixa eu te mandar aqui aliado, ó, vou deixar um pra você matar Ô, valeu, hein, humildade em pessoa Que level que você tá? Eu tô 105, filho Tô evoluindo, hein Ai, eu dei muito dano Pera aí que eu preciso ativar o anel de Tomoi que eu sempre esqueço de ativar Como é que serve a anel de Tomoi? Pegar mais dano, ó, ataca ele, hein Não fica aí, ô Ai, meu Deus do céu É a jamanta, é a tal da jamanta Mano, eu tô dando muito dano, foi mal Literalmente, velho, eu tô dando muito dano, mano Ô, Zé, Zé, é sacanagem, viu Aqui, ó, vou, vou machucar ele pra você aqui, ó Aí, ó, ataca, ataca Ataca, tu fica Ah, largou esse negócio que eu tô jogando aqui, velho Ai, mano, ele é muito... Aê Aê, moleque doido Agora sim, nossa senhora Eita, me lasquei Morri também Me lasquei, mano Meu Deus do céu, eu fui querer dar uma brincada ali Fiquei na rabiraca Cara, um periquito meu tá tirando mil de dano Você bota fé? Bota fé, doido Você tá com a Ice ainda? Tô Uh, o cara com a Icezinha A Ice é a minha fruta mais forte, sabia? Em relação à maestria, no caso, né? É Cara, eu dou uma lampejada no bicho Ah, vou deixar ser uma tênis desse Já pegou ele, se vira aí Você tá upando aqui agora? Que coisa é essa? Não é, porque eu tenho uns novos amigos que me carregam agora, né? Ah, entendi o que você tá fazendo Você que cara, mano, que cara Não, ele tá fazendo nada Ele tá abusando da boa vontade dos outros Nossa, rapaziada, vocês tão vendo isso? Eu não vou nem falar nada Nada, nada Pura sujeira esse menino Tufik Pois bem, né, mano? Pelo menos Uma coisa é fato Tufik, eu faço a mínima ideia de como eu vou pro novo mundo Vai ter que ser uma coisa que eu vou ter que descobrir aí Eu acho que você tem que abandonar o velho pra ir pro novo Eu acho que eu vou rir só pra não perder Só pra, né? Que isso, João? Não, só pra sua piada não ficar sem graça, mano Eu tô tomando bastante dano até, véi Ih, ele tava embaixo do muro Parecia pra mim que ele tava aqui em cima Será que eu tenho que derrotar os dois? Toma Só toma, papai Joãozinho Tô quase pegando dinheiro pra abrir uma roda fruta, hein? Tá quase conseguindo dinheiro É, falta de acordo com... Quem quer dinheiro? Eu quero, eu quero dar dinheiro pra mim Vem cá, ô, caixa de sapato Toma, toma, toma Toma, toma Toma Mano, os bicho erram tudo Nossa, sério que ficou faltando só um chapo aqui pra mim derrotar? Deixa eu derrotar Que daí eu já vejo se minha logia é ativa ali E eu paro de tomar dano Que isso daí vai ser bom pra nós Bom, vamos lá, vou colocar tudo na fruta Pronto, será que minha logia é ativa agora? Você dá conta de matar o boss dessa ilha aqui? Não tentei ainda Ih, rapaz Você já tentou? Eu não, não dou conta não Ai, 637 pra eu não tomar dano Então vamos pá, né? Toma, pássaro Joguei ele longe, ó, tutuinha Tô vendo só o bichinho voltar aqui Vai voltar não, vai morrer Toma, gelão Tadinho, mano Tô matando os bichos com força, velho Que bonitinho Pronto, mais um que foi pra vala Cara, eu quero descobrir que level Ó, falaram que é 237 Agora se é verdade é o que a gente vai conferir nesse momento Não! O quê? Eu esqueço que ele tem habilidade, mano Ô, Joãozinho Eu preciso pegar 25 mil pra eu pegar meu haki, filho Que haki? O haki Mas qual haki? O da Light Hã? Que haki, tu, Fique? É o da Ilha do Gelo lá Ah, é o haki do armamento, pô Lá é esse aqui, ó É... Não, mas você falou, haki, tem vários aqui É o da Ilha do Gelo Não, lá é o do armamento, lá é esse aqui, ó Tá vendo aqui, ó O que que o Zay faz? É o do armamento, ele dá mais dano Ele dá mais dano e eu acho que é isso só É que me recomendaram pegar ele Ó, tipo, ó, eu dei uma espadada, deu 980 Desativei o haki, deu 980 Só que, por exemplo, se eu pegar uma espada Com a espada, deu 31 Agora que o haki, deu 37, tá vendo? Isso é melhor pra mim, é, espada chique Uhul, eu vou despertar a fruta do gelo Tome, ô, tome, tome Mano, eu tô matando os bichos muito rápido, velho Muito, muito rápido Falta, tu fique, pra tu ter uma barra Ó, vai se despedindo Vão ser os últimos segundos aqui comigo, hein Não, ô Eu vou junto também, vou de, vou de traia Nossa, dá 53, mano Nossa, velho, ô, esses novos aqui, cara Dá muito mais dano Não, não, peraí, também assim machuca o pai, né Mano, eu tô upando aqui frenético agora Porque, cara, eu quero tentar pegar isso aqui o mais rápido possível Então eu estou tentando par da forma mais rápida de todas Onde, mano, essa missão aqui me dá mais XP Só que o problema é que os caras tem haki, velho Os caras tem haki do armamento, mano E aí, né, cês tá ligado? Haki do armamento faz o quê? Calma, tela logueia Isso aí Felicidades pro pai aqui, né, mano Nossa, peraí Não, 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 não Toma Ai, rapaz Vai matar eu não? Sai fora? Tá aí, eu tenho que aproveitar Que eu tô com esse código de XP E o negócio tá doido Vamos lá Vamos lá Os dois estão aqui, beleza Pelo menos tem essa muletinha aqui pra ajudar Eu só não posso tomar esse ataque aqui Aí, rapaziada Mano, eu não acho que vale a pena, hein Que vale a pena continuar nos menininhos lá, hein Se o boss fica aqui Então a fonte ali em cima não serve pra nada Só pra dar Migueles Tá, eu tenho 10 minutos Meu Deus do céu Eu fiz uma aposta boba Que eu Comigo mesmo Que eu vou conseguir pegar mais que do Level 680 Antes do meu Do meu dobro de XP acabar Então Eu vou tentar fazer isso da forma mais rápida possível Ah, não passa por aqui, mano Vamos dar ali Mano, eu tô focado O Joãozinho tá focado O Joãozinho aqui Tá focado Joãozones, dale 666 Vamos lá Nossa, acabou a minha energia Putz, grila Vamos, dale 6 minutos, hein Rapaziada Eu queria pegar a Doug também, mano Tá, vamos lá Joãozinho Concentre agora Que agora você tá na reta final Do seu dobro de XP E você precisa pegar E upar Da maneira mais veloz possível Como se não houvesse amanhã Até porque Você É conhecido como O Barry Allen Do Blox Fruits Então, Joãozinho Já vai dando espadada Aqui nos bichos Entendeu Já dá aquele teleporte 678 Cara Eu gosto Eu gosto de fazer as coisas assim, rapaziada Motivado Tipo Eu faço uma aposta Comigo mesmo, entendeu Vamos lá, velho Vamos lá Que eu sei que eu consigo Vamos, Joãozinho Último Último Um minuto e trinta, mano Se eu concluir essa missão mais duas vezes Pra mim já Mano Já valeu demais, tá ligado Funciona o teleporte Boa Vamos 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 Vamos, Joãozinho Vai Uhul 686, mano Eu queria tentar pegar o máximo que dá, velho Mano Tentei ser o mais rápido possível, rapaziada Juro, mano Ô, eu nunca cliquei tanto, mano Nunca cliquei tanto na minha vida, velho O pai aqui foi puro foco, mano Bom, agora fica mais difícil, né Mas faltam aí Quantos levels pra fortalecer aqui? 23 levels Mano Tamo quase Tamo aqui, ó Aqui Tamo aqui, ó Pra chegar lá Bom Chegou o meu momento Boss Tome É o Cyborg Nossa, ele é muito louco, mano Ele é muito louco Nossa, eu nem tô dando dano nele direito, velho Ah, que isso? Ele peidou Que isso, mano O Cyborg, ele peidou, velho Ficou assim, mano Que susto Que susto Ele peidou Mano, o bicho peidou, velho Que susto, mano Eu me assustei Ó, peidou de novo, mano Que nojeira Que nojeira, mano Nossa, aí eu tô lascado, velho Nossa, velho Tá vindo bem, mano Tá vindo bem Porcaria, velho Pô, tava tentando matar ele sem morrer, velho Vamos lá Vamos lá Concentração, velho Por favor, João Derrote esse Boss Foco nele Ah, ele recuperou a vida, mano Nossa, ele vem e peida nos outros, mano Bom, vou começar a tentar usar o teleporte Na hora que ele começar a atirar isso aqui, velho Eu não posso ficar tão longe dele Porque se eu ficar longe, ele reseta Vamos lá Tá quase morrendo Puts Nossa, velho Nossa, eu cheguei ele longe Ah, ah Mano, o que 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 Ah, mano Ah, mano Que porcaria, velho Mano, eu vou tentar mais uma vez Se eu perder Não vou cair no seu fudum, não Resetou tudo Desisto Após horas de luta Este incrível guerreiro Que veste preto e sangue Ele alcança seus objetivos Ele segue um caminho Ele traça a sua luta E ele, com seu anel de Tomoi E com sua fruta do Ice Com maestria de 355 Após vários, após vários, vários dias De luta em busca desse tão sonhado level Treinando suas habilidades Desbravando mundos E correndo atrás de piratas Na verdade, ele corre junto com os piratas Pois ele é um pirata Não, ele não é nada do mal E sim, ele Joãozinho Isso mesmo Que acaba de chegar no seu level 699 E agora Já começa de fundo Bem baixinho Na sua imaginação Começa a tocar aquela música assim Não, você não está ficando louco E sim, você está acreditando Que esse jovem, mero lindo rapaz Está concluindo essa trajetória E a música continua aumentando em sua cabeça Ela está Mas ainda falta um pouco Porque ainda faltam 4 personagens Então A gente continua E a musiquinha começa a aumentar o volume E vai indo E a musiquinha aumenta E o que acontece? Vai lá esse tal de João de Troll E ele fala Eu só vou matar usando apenas a sabre E todo mundo fala Não Não Por que você está fazendo isso? Aí a música já dá aquele erro Tá ligado? Você fala Não, mano Por amor de Deus Aperta o 2 ali E coloca a fruta do gelo Mas ele não desiste Aí ele dá duas espadadinhas 3, 4 E ele puxa a sabre de novo E ele continua E agora Agora Ainda falta Finalmente, caramba Level 700 nessa bagaia veia Não sei, não é veia não Mas eu falo sempre isso Mano Ah, mano Véia do céu Ai, mano Ai, mano Velho, na moral Deixa eu dar mais Tirada fundo aqui Caramba, mano Nossa, velho Pegamos Level 700 Pegamos Level C T C Dos Adeus, mundo Venha para mim, novo mundo Entre aqui, ó No meu corpíteo Bom Mas é isso, gente Pegamos O Level 700 Eu quero agradecer a todo mundo Que acreditou no meu sonho Acreditou no meu potencial Deixa aquele like Porque isso é muito importante E é isso, gente Eu vendo nessa Um grande beijo Tchau Tchau